Ser o predador natural de algum poder não significa anular a fruta por completo, mas se inibir o uso da sua principal habilidade. Sendo esse o poder mais usual do inimigo, quando ele é anulado, muito provavelmente o resultado será a vitória, porque os poderes adjacentes não são tão efetivos para vencer uma batalha. Nesse quesito, os Mugiwaras estão bem servidos, e eles por si só são predadores de alguns poderes em One Piece. É isso que nós vamos ver nesse vídeo, eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. E se ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Luffy. Começando pelas mais óbvias e conhecidas, nós temos a interação entre Luffy de Borracha e Enel do Raio, onde o Luffy por ser de Borracha é o predador natural do Enel. Em Skypiea não existia inimigo forte o suficiente para derrotar o Enel, e por isso ele se denominava Deus. Por possuir um Akuma no Milogia e um local onde o Haki do Armamento não existia, ele era invencível, mas isso foi até o Luffy aguentar ataques de 100, 200 e 500 milhões de volts, e ainda dar uns catiripapo no Enel. O importante dessa interação é pensar que é eletricidade versus borracha. Como a Borracha é um isolante elétrico, não passa corrente, o que significa que a eletricidade não vai dar dano. Ah, mas o Oda forçou, tem que ver o quanto de eletricidade o Enel usou, e o Luffy ainda assim aguentou. No nosso mundo, pela quantidade de energia usada, era para o Luffy ter sido fritado. Só que a gente tem que perceber que o mundo de One Piece é diferente do mundo real. O Oda só se baseia no nosso mundo para criar o dele, então as leis físicas do mundo de One Piece são diferentes. E nesse mundo, a Borracha do Luffy é suficiente para aguentar milhões de volts do Enel sem problemas. Por isso, ele se torna o seu predador natural, Brook. Outra que é bastante conhecida é a superioridade da fruta do Brook contra a fruta da Big Moon, ou mais especificamente sobre os homens que ela cria. Nas circunstâncias que o Brook vive hoje em dia com o Homem Esqueleto e Soul King, seu canto das almas faz com que as almas que não estejam mais contidas em seus corpos, e sim em objetos, saiam e transcendam ao além. E a gente sabe que esse é o principal poder da Sorosoronomi. O usuário pode retirar a alma de alguém e colocar em objetos para dar vida e características humanas a eles. Então, todo e qualquer home criado com a alma das pessoas vai perecer diante do Brook. O único, porém, é que isso não funciona com os homens criados pela alma do próprio usuário. Isso no caso do usuário da Sorosoronomi ser mais forte que o usuário da Yomi Yomi-nomi. Como o Brook é mais fraco que a Yonkou Big Moon, seu poder não afeta os homens principais dela. Mas caso o Brook fosse mais forte que a Big Moon, seu canto da alma seria capaz de arrancar até as almas desses homens. E assim, ele meio que anula a principal habilidade dessa Akuma-nomi, Nami. Durante sua batalha contra a Califa, Nami teve que aprender a fraqueza da Awa-a-nomi fruta do sabão. Porque sem esse conhecimento, ela não teria como vencer. Essa Akuma-nomi consiste em lavar seus inimigos com bolhas de sabão e deixá-los em um estado limpo, como se fosse realmente bolhas de sabão. Essa limpeza não acontece só exteriormente, como também limpa a força dos seus inimigos, reduzindo seu poder de batalha pela metade, ao drenar sua energia e ainda deixar um aspecto liso e escorregadio. Mas a fraqueza desse poder é bastante simples, e assim como o crocodile tem a água como sua principal fraqueza, as bolhas podem ser limpas com água, e a pessoa volta ao seu estado normal. A Nami descobriu essa fraqueza durante a batalha entre elas, e como ela é a bruxa do tempo, acabou por anular completamente essa fruta depois disso. No final ela venceu, e se atualmente precisasse lutar contra a Califa de novo, ela já saberia o que fazer. Além de que hoje em dia, ela facilmente pode criar uma tempestade. Sanji. Para o Sanji nós temos a Pero a Pero Anomi Fruta do Doce. Em diversas partes do arco de Holy Cake foram demonstrados momentos em que esse doce é fraco contra o fogo ou o calor. Seja pelo momento em que o Luffy destruiu uma barreira de doce com seu Red Hawk, ou pelo próprio Perospero falando que seu braço de doce vai derreter toda vez que ele for tomar café quente. Ou mesmo o Sanji conseguindo quebrar um doce que era forte o suficiente para imobilizar todos os seus irmãos modificados. Isso tudo com o calor do seu Diably Jump. O resultado disso é que o doce do Perospero é fraco contra o calor, e frente ao Diably Jump, ele seria completamente inútil, tornando o Sanji seu predador natural. Mas também poderíamos citar Dorodoro no Mi Fruta da Cera do Mr. Tree. Em Pell Down ficou claro que a principal fraqueza dessa Akuma no Mi é o calor. No nível 3, Inferno da Fome, e nível 4, Inferno Escaldante, suas criações de cera mal conseguiam manter sua forma, porque o calor logo ar dissolvia. Com isso em mente, e ainda levando em conta que o Sanji pega fogo no corpo inteiro com seu Hell Memories, o Sanji seria seu maior predador natural, Chopper. Pode não parecer, mas o Chopper também é o predador natural de uma Akuma no Mi. Nesse caso, é a Mero Mero no Mi Fruta da Boa Hancock. Mas como, se eles nunca se encontraram? Bom, na verdade é bem simples. Esse poder é capaz de transformar aquelas pessoas que têm pensamentos pervertidos um coração impuro, ou qualquer atração física pelo usuário em pedra, e com isso ela pode facilmente derrotar todos os seus inimigos. Mas com a fraqueza de que, pessoas deficientes visuais, a dor, ou até um coração puro podem se estafar dos raios de petrificação, e assim a pessoa estará livre desse efeito. Pela dor já aconteceu com o Mumunga, que preferiu se ferir no momento da transformação, e assim não virou pedra. Mas o Luffy com seu coração puro, que não sente nenhum tipo de excitação pela Boa Hancock também. Mas onde é que o Chopper entra nessa discussão? Bom, no SBS de número 47, o Ode é perguntado sobre o porquê o Chopper não se interessou em espiar a Nami e a Vivi lá em Alabasta. Ele fala que não está interessado em garotas peladas, mas o Ode explica que nessa frase ele quer dizer que não se interessa por garotas humanas peladas. Querendo ou não, ele ainda continua sendo uma rena, e pode até se apaixonar por um ser humano, mas por seu jeito de ser, e não pela aparência. Mas a história muda se for uma rena bem bonita, porque quer dizer que frente a Boa Hancock e o seu poder, assim como o Luffy não foi transformado em pedra ao ver a sua beleza, o Chopper também não seria. Ainda mais por ter uma mentalidade infantil e um coração puro. Por isso, ele se torna imune a esse poder. E se você também não quiser ser transformado em pedra pela Boa Hancock, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui a gente tem uma playlist completa só falando sobre as Akuma no Mi Predadoras em One Piece, e se você quiser assistir, o link vai estar no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Frank. Para o Frank, eu não encontrei uma Akuma no Mi que ele countere totalmente, mas encontrei duas que ele pode counterar parcialmente, que são a Wara Wara no Mi Fruta da Palha e a Horu Koro no Mi Fruta dos Hormônios. A primeira tem como habilidade fazer um boneco de palha de uma pessoa, para o usuário utilizar como uma vida extra. Todo o dano recebido por ele vai ser refletido no boneco, e consequentemente na pessoa que foi utilizada como base para a criação dele. Se o Frank fosse pego por esse poder, dependendo do local e tipo de ataque, ele poderia resistir ou até ser reconstruído, já que ele atualizou seu corpo com o Apple Metal, e se tornou muito mais resistente. A gente viu algo assim quando o Basil Hawkins usou o Kid para criar um boneco, mas como o Kid tem um braço robótico, ele não tomou dano, e só precisou reconstruir o seu braço depois. Já com a Horu Koro no Mi, o Ivankov não conseguiria injetar seus hormônios no Frank, por ele ser quase que completamente feito de metal, e as partes que não são, estão recobertas com ele. A não ser por uma exceção, e esse é o que faz ele parcialmente predador natural dessa fruta, porque suas costas ainda continuam sendo feitas de carne e osso, e se o ataque for direcionado ao seu corpo nessa área, ou então os hormônios forem injetados ali, nos dois casos serão efetivos, mas só no caso deles descobrirem sua fraqueza, se não, ele será o predador natural dessas duas frutas. Robin. Para a Robin, eu só consigo imaginar ela sendo predadora natural da Barabara no Mi, já que essa fruta só é imune a cortes de objetos cortantes ou perfurantes, mas seu corpo ainda fica suscetível a socos e chutes. Além do mais, a Robin pode facilmente criar inúmeras mãos nas partes separadas pelo bug, para impedir que ele as mova livremente. Enquanto ela faz isso, pode atacar todas as partes individualmente, e o bug vai sentir todo aquele dano, sem contar o golpe secreto esmagador de bolas que a Robin usou contra o Frank, que também seria efetivo contra as partes baixas do nosso palhação. No mais, a habilidade dela conseguiria reduzir ou inibir o uso da principal habilidade do bug, e assim ela se torna sua predadora natural, Jinbe. Para o Jinbe, muitos devem se lembrar que foi ele quem revelou a fraqueza do Mote do Katakuri, e ainda assim, o Luffy não conseguiu utilizar essa fraqueza contra ele. Na festa do chá da Big Mom, o Luffy tinha sido atingido e preso por um golpe de Mote imbuído com o hack do armamento, que acabou dando um dano nele, e esse dano seria muito maior se o impacto desse ataque no chão não tivesse sido interrompido pelo Jinbe. Nesse momento, ele lançou uma corrente de água no Mote com seu Karate Tritão, e acabou por fazer com que esse Mote perdesse sua pegajosidade e consistência, o que mostra que a fraqueza dessa Akuma no Mi também é a água. Em virtude disso, em uma batalha entre Jinbe e Katakuri, o peixão teria vantagem, e acabaria com a principal característica do Mote, que é ser pegajoso, se tornando assim seu predador natural, Zoro. No caso do Zoro ter se tornado um predador de uma Akuma no Mi, foi resultado do seu próprio esforço em batalha. Na luta contra o Mr. One, que tem seu corpo completamente transformado em laminas de aço, onde o Zoro apanhou muito, mas muito mesmo, até chegar ao limiar entre a vida e a morte, para despertar um novo poder, todos os ataques do Zoro eram ineficazes contra um corpo de aço, e por isso, essa batalha era quase dada como derrota para ele. Mas no momento em que o Zoro chegou no estado entre a vida e a morte, e acabou ouvindo o sopro das coisas, desenvolveu o poder de cortar o aço, e com isso, ele finalmente pôde derrotar seu inimigo. A partir desse ponto, o Zoro se tornou seu predador natural, já que agora, ele pode cortar o aço à vontade, e se eles viessem a lutar de novo, o Zoro teria vencido e cortado o Mr. One diversas vezes. Para fechar essa lista, nós temos o God Usopp, o homem entre os homens, o único e maior capitão de One Piece. Como vocês podem imaginar, ele demonstrou seu predador natural de Mako Manomi, lá no arco de Thriller Bark, quando lutou contra Peron. Ela comeu a Horohoro no Mi, uma Mako Manomi que, basicamente, permite que ela crie fantasmas negativos, que ao passar pelo corpo das pessoas, tornam elas negativas, e com isso, incapazes de continuar lutando. Mas o que ela não previu, foi que existiria um homem mais negativo que seus fantasmas negativos, e esse é o God Usopp. E eu nem estou falando de um só fantasma, só para ter certeza, ela fez três deles passarem ao mesmo tempo pelo Usopp. Mas ele não só resistiu, como fez os fantasmas negativos, ficarem mais negativos com a sua negatividade, fazendo feitiços se voltar contra o feiticeiro. Com isso, ele se torna o predador natural dessa Akuma no Mi também. Agora chegou a saber de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo outros poderes, que os Mugiwaras são predadores, que eu posso fazer uma parte 2. comenta que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui no canal a gente já tem vários outros vídeos sobre predadoras em One Piece, que eu acredito que vocês vão gostar, vão estar aparecendo aqui na tela final. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!